Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, teu guia no Tarkov, e hoje vamos fazer uma missão. Armeiro, parte 14. Nesta missão temos de alterar uma HK416A5 como um mecânico que quer. Em primeiro lugar temos de comprar a arma, ou comprar ou apanhar em raid. Ela não precisa de ser fauna em raid, por isso está tudo tranquilo. Eu vou-te recomendar onde é que há-des de comprar, mas tu arranja onde tu quiseres. Não te esqueças que a durabilidade dela tem de estar entre os 60 e os 100, ok? Tem de estar em bom uso, como se pode dizer. E pronto, depois de comprarmos a arma, vamos comprar os attachments e a partir daí vamos montá-la, ok? Bem, bora lá por começar a comprar a arma e depois os attachments. Em primeiro lugar vamos comprar a arma. Então, viemos aqui ao Peacekeeper, vamos a nível 3, vamos aqui a armas e temos aqui a nossa arma, ok? É com esta base que nós vamos trabalhar. Aqui temos a arma que é esta aqui, ok? Pronto. Bora lá agora comprar os attachments. Os attachments, vamos começar então no Skier. Vamos ao Skier, vamos a nível 2, vamos a peças de armas e vamos procurar esta pecinha aqui, ok? Vamos para cima, que eu já comprei, é esta. Em seguida vamos sair daqui do Skier, vamos ao Peacekeeper, vamos a nível 1, ok? E vamos a peças de arma. A peça que temos de comprar é este carregador aqui. Eu já comprei. Continuando no Peacekeeper, mas agora no nível 3, nós vamos ter de comprar outra pecinha. E é esta peça aqui, ok? Ainda mantendo no Peacekeeper nível 3, temos também de comprar esta peça aqui, ok? Temos também de comprar outra pecinha aqui no Peacekeeper nível 3, que é esta aqui, ok? Pronto, nós já temos a nossa aqui. Temos agora de mudar para o Mecânico, ok? Saímos daqui, vamos para o Mecânico. Mecânico nível 3, peças de armas. E vamos comprar esta peça aqui, ok? É o 11, cano 11, ok? É esta peça aqui. Vamos já meter estas aqui, são as últimas aí para as compras. Pronto. De seguida, continuamos no Mecânico, não é? Mas vamos mudar para nível 2. A peça que temos de comprar é esta aqui, ok? Nós já temos comprado. A seguir, continuando no Mecânico, mas nível 1, nós vamos ter de comprar... Qual é que é? Esta peça aqui. É a 4.1, ok? É Mlock. Vamos ter de comprar no Mecânico, mas agora nível 4. Vamos ter de comprar esta peça aqui. De seguida, Mecânico nível 2, temos muitas opções. Tens de comprar estas duas, ok? Ou então, também podes optar por comprar estas duas. É igual, tu é que decides, ok? Depende da cor, por isso não chateia muito. De seguida, vamos para o nosso Mecânico nível 4. Ok? Continuando sempre nas peças de armas, nunca alteras isso. E vamos procurar a nossa mira, que é esta aqui, ok? Pronto. Agora, temos um problema. Esta peça aqui não se compra no... No Flea Market. Não se compra nos traders. Vais ter de ir comprar no Flea Market. Ou então matar raiders, que as armas dos raiders costumam ter... Costumam ter este silenciador. O que é que nós vamos fazer? Vamos ao mercado. Procuras aqui por... Depois, procuras o silenciador que estamos... Está em questão. Eu acho que é um dos de início e eu comecei pelo fim. Exatamente. É este aqui, ok? Vais ter de o comprar no Flea Market. Ou então... Ou então encontrar em raids. E pronto. Depois disto, vamos prosseguir à montagem. Bora lá montar a arma. Agora vamos prosseguir à montagem da arma. Se tiveres os attachments todos, como eu, és caso aqui e vês à modificação. Agora, caso não tens os attachments e queres comprar depois, vês a edit present, ok? Como nós já temos os attachments, modificação. Bem, a partir daqui é começar a desmontar o que tem de ser desmontado. E montar a arma como nós queremos. Então bem. Vamos lá começar. E pronto. Ficamos com a nossa arminha pronta. Acho que esta peça eu já tinha encaixado neste trilho. Esta pecinha aqui. Portanto, é o que tens de meter. Caso não tenhas reparado, eu fiz essa alteração. O carregador, convém ter zero balas. E dentro da arma também convém ter zero balas. Às vezes tem uma engatilhada, mas pronto. Bem, a arma ficou assim montada, ok? Agora, depois de a montares assim, é só ir entregá-la ao mecânico. Bora lá. Depois de compras os attachments todos, a arma estar a mais de 60% de durabilidade e montares a arma, é só chegares aqui, entregar, aqui e entregar. Com isto, ficas com a missão feita. Espero que tenha ajudado e espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de deixar o like. E se ficaste com alguma dúvida ou alguma coisa que não estava a ter certo na tua arma, deixe aí nos comentários que eu vou-te ajudar. Também, se conhecesse alguém com dificuldades neste tipo de coisas, tipo missões, envia-lhe o meu canal ou envia-lhe este vídeo, se for este vídeo em específico. Agora uma partezinha. Anda a fazer umas streams na Twitch. Se quiseres passar por lá, dizer um alá. Ou até mesmo, só mesmo para fazer uma companhia. Ou se quiseres mesmo tirar as tuas dúvidas, em vez de deixar-se aí nos comentários. Ou podes deixar nos comentários e vais lá a Twitch falar comigo. É tranquilo. Se calhar é mais fácil responder-te lá. Mostra-te o que é que tens de mal. Não sei. É passares lá. Também criei um Discord da comunidade. Há lá sempre malta a jogar. Se não tiveres parceiro, é um bom sítio para encontrares o teu parceiro, a tua squad. Às vezes eu também vou para lá para jogar com o pessoal, que lá está. Ajudo nas missões. Se tiverem dúvidas, eu vou esclarecer e por aí fora. Portanto, se quiseres entrar, também estás à vontade. Os links estão os dois na descrição. É só clicares e aceder-se. Acho que não tenho mais nada a dizer. Espero-te ver em breve ou no Discord ou na Twitch. Abraços e não te estragues.